Do Outro Lado da Linha É o programa Super5 e agora na rubrica Do Outro Lado da Linha 14 horas mais 48 minutos e mais 27 segundos Que alegria tarde de sexta-feira Ei Ziquinera, boa tarde e bem-vindo ao programa Super5 Muito boa tarde, Sérgio Faife, obrigado aí pelo convite A todos os ouvintes da rádio, muito obrigado e fiquem ligados Que maravilha, Ei Z, diretamente da cidade de Pemba, Cabo Delgado Sei que temos aí hoje uma super festa, certo? É verdade, estamos mesmo agitados Hoje vamos celebrar a 12ª edição do Festival Wembe Ok E eu estou lá como um dos artistas convidados Será com banda, já podes imaginar como é que é a correria toda A energia acima de tudo que vais poder transmitir para Para Pemba, para Moçambique e para o mundo acima de tudo Agora, feliz por fazer parte de mais uma edição do Festival da Praia do Wembe Como é que está a temperatura aí? Olha, aqui em Maputo, hoje estamos a viver um dia Sol, de vez em quando o sol foge, depois reaparece Como é que está a temperatura aí? Deixe-me dizer que a temperatura de Pemba, por natureza, é quente Tropical, tropical Exato Mas hoje está um pouquinho fresco Porque ontem choveu um pouquinho Aquela hora das por aí 23 horas, às zero Então acho que isso fez com que o calor ficasse um pouco mais ocultado Mas hoje está um pouco fresco A música na cidade de Pemba, como é que está? Em termos de saúde, está saudável? Está tudo a correr, como se diz, sobre rodas? Eu acho que é difícil dizermos que está tudo perfeito Em todo canto há sempre uma e outra coisa Que nós dizemos que não está certo E corremos sempre para que a coisa dê certo Mas não tem sido fácil Mas no sentido geral, eu acredito que estamos bem Tanto que estamos a fazer, estamos a participar do Festival Wembe Sinal de que alguma coisa está-se a fazer Se não estivesse bem, não estaríamos aqui a festejar Então creio que uma e outra dificuldade, isso não falta No seio de qualquer região, qualquer movimento Há sempre dificuldades Mas está tudo bem, está tudo acautelado É claro que temos de correr ainda mais para as coisas melhorarem Olhando para a tua carreira Sentes que estás a viver, com certeza, um dos melhores momentos, não é? Eu acredito que sim Acredito que estou vivendo E ainda espero viver melhores momentos que estes O importante é continuar a lutar Estou feliz Estou feliz Sendo um tempo difícil Um tempo em que temos aí essa pandemia É verdade, sim Então É um tempo em que nem todos os artistas têm Não sei se diria a sorte Mas não tem o mesmo O mesmo feeling que tinham antes A mesma força que tinham antes Sim Então, tendo convidado em alguns eventos Que são eventos destaques no nosso país Eventos que fazem com que a gente diga Sim, senhoras, valeu a pena participar É uma honra É uma honra Porque o ano de 2021 está a terminar E um ano, vamos lá, positivo Na minha ótica E também, pelos vistos, na tua ótica Agora, para o ano de 2022 O que é que nós podemos esperar do Aizik Inera? Olha, muita coisa Muita coisa boa Nós já havíamos prometido aos admiradores Que traríamos aí o Albo Que infelizmente não vai ser possível mais uma vez É a segunda vez Estamos a perceber e não está a dar certo Mas acredito que o meu povo Os meus admiradores fiéis São pessoas cautelosas As pessoas que percebem tudo É mesmo por conta da pandemia Sim Que acabamos adiando Então, este será o primeiro plano Como um plano de atividades Para 2022, né? Para 2022, exatamente Já temos, por acaso, músicas já prontas Sim Mas não se pode simplesmente decidir lançar É importante que se faça um estudo de viabilidade Exatamente Então, é um processo É um processo Eu e a minha equipe, graças a Deus Estamos mesmo a trabalhar arduamente De modo a trazermos boa qualidade Porque os artistas também estão a trazer boa qualidade Não é bom que apareças com uma coisa já um pouco mais Fora do padrão, né? Sim, sim, sim É importante que não se corra bastante Que não estejamos fora daquilo que é a essência da nossa qualidade A nossa música Então, estamos a trabalhar nesse sentido Temos vídeos já gravados Temos um vídeo com a... Tem um amor com a Tamiris Que tem vídeo também super bonito Ok E era também... Tínhamos o plano de lançar este ano Mas eu acho que não vai ser possível Portanto, é muita coisa boa que está a nos esperar Se não conseguimos lançar neste ano O próximo ano vamos entrar mesmo com muito fogo 2022 Ok, então Para o show de hoje Aí em Pemba Muitas surpresas Ou o segredo é a alma do negócio É melhor ficar caladinho? É assim Eu tenho dito isso em todas as entrevistas Eu sou uma pessoa que luta para melhorar cada vez mais Ok E já tivemos aí o Festival do Índico Que foi um sucesso Né? No sentido geral, né? Os artistas deram o seu melhor A produção deu o seu melhor Portanto, eu assim Deste lado Não vou fugir da regra Então mesmo Enseamos Vai ser com banda A ideia de fazer algo melhor ainda Ter uma boa performance Melhor Do melhor que os anteriores Então a ideia é sempre essa Superar, superar Já estamos preparados Agora acabei de chegar De vir aqui o salão Sinto a espera Tenho só uns 20 minutos Estou a espera da roupa O meu estilista está a trabalhar nisso Ok Portanto, está tudo acautelado É mesmo para fazer Um show super, super top Feliz em saber que A cultura está em força Aí na cidade de Pemba Pelo simples fato De perceber ou entender Que estamos nesta fase Vamos lá Da pandemia Mas mesmo assim As condições estão criadas E acredito eu Com todas as medidas Preventivas Contra a Covid-19 Para que o festival Corra acima de tudo De feição Ezequina Um abraço Obrigado pela participação Por estares aqui ao vivo Para a Rádio Super FM Queres deixar Uma mensagem Para fechar Para os teus seguidores Para aqueles que Estão sempre contigo Nos momentos bons E menos bons Exato Em primeiro Quero agradecer a Deus Pelo dom de vida Por dar-me esta vocação A minha família toda Obrigado Sérgio Fácio A teu programa Super top Obrigado mesmo Por dar essa abertura Em podermos aqui Interagir Mesmo distantes Mas nos sentirmos Nos perto Isso é uma coisa Top É algo bom E a todos nós Admiradores Aqueles que tanto amam A Isia As pessoas que Mesmo em momentos Como estava já a dizer Mesmo em momentos difíceis Mas estão aí A levantar Por força Muito obrigado Do fundo do coração Mesmo Fiquem aí Atentos As minhas redes sociais Eu vou partilhar O link da live Hoje O Ezequenera Facebook Azeoficial Minha página oficial Assim o Instagram Também Azequenera Então lá vou partilhar O link Que é para vocês Acompanharem Tudo que for acontecer Hoje no Festival Boa Obrigado Que a gente se faz Mais uma vez Tem aí a música Love You Que é a minha música Última que gravei Sim Love You Está disponível Em todas as plataformas Então vão ao Google Vão ao YouTube Se inscreverem Azequenera Love You Vão ter acesso aí A música É uma música super top Tem um vídeo também top E acredito que também Sérgio Feif Vai fazer a sua parte Em poder ainda É verdade Ainda hoje Ainda hoje Iremos passar esta música Está bom Obrigado meu mano Um abraço Continuem conectados A esse programa Porque é um programa Que dispensa comentários Obrigado Caniwam família Valeu Socorro Tamo junto Do outro lado da linha Super FM Tchau 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 Tchau